Nesse exato momento, nós já temos conectado aqui o senador da República, Sérgio Moro, para uma entrevista exclusiva aqui com a gente no Morning Show, na programação da Jovem Pan. Em primeiro lugar, queria te agradecer mais uma vez, senador, por ter topado conversar com a gente nesse momento, depois de todas as ações promovidas pela Procuradoria-Geral da República. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre um prazer falar aqui no Morning Show e quero também cumprimentar todos os presentes, os demais jornalistas que participam aí do debate. Senador, o senhor tem medo de ser preso? Não, Paulo, de forma nenhuma. Eu apenas fiquei indignado ontem com essa denúncia e com a dimensão que o fato acabou sendo colocado. Eu, na verdade, quem acompanha a minha carreira como juiz, como ministro da Justiça e agora como senador, eu sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com grande respeito. E também os ministros. Quando discordava das decisões, não deixei de criticá-las, faz parte da liberdade de expressão. Mas também elogiei decisões do Supremo. E, de repente, o que eu vi na sexta-feira, pessoas mal intencionadas editaram um vídeo, falas desconectadas, postaram na internet, com claro propósito do quê? De me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Fui procurado pela imprensa e eu disse claramente, ó, isso aí não representa o que eu penso, são falas desconexas e eu tenho um respeito, não acusei ninguém de nenhum crime. Três dias depois, uma denúncia assodada da PGR, sem que eu sequer tenha sido ouvido, me acusa de calúnia e pede minha condenação, a prisão, inclusive. E o que eu falei ontem, olha, é tão fácil assim, hoje, denunciar um senador da República? Ou denunciar qualquer pessoa? Não preciso ouvir ninguém? Uma fala desconectada numa brincadeira de festa junina? Enfim, eu fiquei assim, assustado. E acho que isso decorre muito dessa polarização que o país chegou e que os ânimos estão exaltados. Eu estou no Senado para fazer o meu trabalho, para trabalhar para a população, fazer os meus projetos e olhando para o futuro. Fico assustado com essa ação da PGR, mas estou tranquilo em relação ao que eu fiz no passado. O Moro, você pode afirmar aqui para todos que você hoje se sente vítima de uma perseguição política? Paulo, eu vejo vários sinais nesse sentido. Falas do presidente da República, reprováveis, que ele não pediu desculpa. Em dois momentos, o presidente da República se reportou a mim de forma inapropriada. Eu tenho dito aqui, eu não vim aqui no Congresso para discutir a Operação Lava Jato. Eu vim para apresentar projetos para melhorar a vida das pessoas. Embora isso envolva também a retomada do combate à corrupção e à criminalidade. Não tenho ofendido ninguém, não tenho falado o que eu penso a respeito daquela roubalheira que teve lá no passado. E, de repente, esses assuntos voltam à tona. E o que a gente vê é esse movimento conectado, coordenado. É o presidente da República, é o próprio governo secretário de comunicação do governo ofendendo a juíza que decretou as prisões lá do pessoal do PCC. É essa trama para me incriminar falsamente nesse processo que ocorria lá em Curitiba e agora foi mandado para o Supremo Tribunal Federal. É uma história absolutamente absurda, tentando colocar ali o meu bom nome em xeque. Agora, eu estou ali para fazer o meu trabalho. Agora, a gente vê esses sinais, sim, de que existe uma perseguição e espero que isso não continue. Porque se a gente for seguir nessa linha, nós estamos jogando para fora o Estado de Direito. Agora, Moro, você sabe que antes de você participar aqui com a gente, a gente exibiu aqui aquele vídeo do senador Cajuru, se eu não me engano, de 2019, em que ele tem uma fala muito forte em relação às ações do ministro Gilmar Mendes e até fazendo algumas denúncias claras ali, dizendo que existia algum tipo de cooptação, corrupção ali por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa postura da Lindora, ela mudou do dia para a noite. O que você atribui? No que você atribui essa mudança? Por que uma mudança tão séria? Porque se a gente comparar os dois vídeos, a gente estava fazendo esse exercício aqui um pouco mais cedo. Se a gente comparar os dois vídeos, são dois vídeos antagônicos, né? Você está ali numa festa junina, batendo um papo, descontraído com a tua esposa. Aquele ambiente é um ambiente muito informal. O vídeo do senador Cajuru é um vídeo dele enfrentando o ministro. E o caso dele não deu em nada. A que você atribui essa mudança de postura? Eu acho muito estranho todo esse assodamento da PGR. Deixar aqui claro o respeito do Ministério Público, como instituição. Tenho também o respeito pessoal aos componentes da PGR. Mas, nesse caso, o devido processo foi deixado de lado. Por quais foram os motivos, não sei. O que o vídeo deixa claro, e existe um vídeo também da minha esposa, que as mesmas pessoas que editaram e jogaram maliciosamente na internet o meu vídeo para o Ministro Porto Supremo, eles colocaram isso na minha esposa, mas depois eles perceberam que não iria ajudar a narrativa e eles tiraram. Pelo menos me disseram que não tem mais esse vídeo. Hoje foi recuperado ele e colocado na internet. As pessoas podem ver. O jornalista Felipe Moura colocou isso num post. Isso tem sido reproduzido muito claramente. Está numa festa junina e se discute aquela brincadeira da cadeia. Prendas, né? Que você paga uma prenda para você poder sair ali da cadeia numa prisão de festa junina. Então, o que eu disse é o seguinte. Se quiserem me acusar de pedido que o ministro vem de habeas corpus para tirar da prisão em festa junina, eu acho que isso não é uma acusação séria. Mas foi nesse contexto que foi falado. E, de repente, vem lá uma ação pedindo cassação, pedindo condenação à prisão. Três dias sem ouvir o senador da República. Eu acho... Falei ontem ao presidente Rodrigo Pacheco. A minha opinião foi desrespeitada o Senado Federal. Foi desrespeitada a dignidade de um cargo, de um senador da República, ao se propor a essa denúncia soldada. E aqui, repito, Paulo, eu jamais fiz uma acusação criminal contra o ministro Gilmar Mendes. Em qualquer momento, nem nesse, nem em anterior. Tenho minhas divergências e até, a meu ver, já sofri calúnias da parte dele. Mas preferi não entrar nessa briga, que eu acho que não é produtiva para o país. Agora, nesse momento ali, me acusar de calúnia, da forma como foi feita a soldada, eu achei um completo disparate e reflete que, no Brasil, hoje, a liberdade de expressão, infelizmente, está sendo colocada em jogo. Nós temos também esse projeto do governo federal, lá na Câmara, que querem regular fake news, que querem regular as redes sociais. Eu acho um perigo, por dois motivos. Vamos tirar, sim, da rede ofensas e ameaças, isso é uma coisa, incitação à violência também. Agora, controlar conteúdo de informação e deixar o governo como o árbitro do que é verdadeiro ou não, aí nós vamos ter uma situação como nós estamos vendo do Lula, dizendo que a Ucrânia é culpada pela guerra e vamos ter que engolir isso e aceitar nas redes sociais, se a gente não deter esse movimento que está acontecendo. e essa acusação faz parte desse movimento. O Moro, eu quero entender, quando você fala que você conversou com o senador Rodrigo Pacheco, eu quero entender qual foi a fala dele em relação a isso, se haverá providências por parte do Senado Federal, até por conta da falta de repercussão, mesmo contigo, do próprio caso. A própria PGR não te ouviu a respeito disso antes de soltar essa denúncia. Mas eu queria entender também, até pelo fato da ministra Carmen Lúcia ter sido assorteada nesse caso específico, como é que você enxerga a atuação da ministra hoje no Supremo Tribunal Federal? Eu tenho, como eu disse, um maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ajudou a operação Lava Jato e deu um grande apoio a ela, principalmente ali até 2018. Depois, infelizmente, proferiu uma série de decisões das quais eu discordo e acabou levando o enfraquecimento. Mas, em relação a qualquer instituição, Paulo, dentro de uma democracia, o espaço de crítica é necessário. Se nós não podemos falar com liberdade o que nós pensamos e fazermos críticas, acabou a nossa liberdade e acabou a nossa democracia. Claro que isso não envolve ofensas, claro que isso não envolve ameaças, essa própria ministra, no ano passado, foi ofendida severamente e ameaçada naquele episódio do ex-parlamentar Roberto Jefferson e eu mesmo me manifestei em solidariedade a ela. Aquilo foi um absurdo. Agora, não existe comparativo possível entre aquela situação e o que aconteceu nesse caso. O que aconteceu nesse caso é um reflexo dessa paranoia decorrente da polarização em que se busca criminalizar praticamente tudo. Temos que distinguir as coisas. Por exemplo, algo, uma coisa foi aquela invasão e depredação em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. quem invadiu e quem depredou tem que ter uma punição. Agora, quem, vamos dizer assim, critica o atual governo e faz um trabalho de oposição não pode ser criminalizado. Se não, a gente vai caminhar no sentido aí desses países, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Infelizmente, o que a gente tem visto é o governo fazer essa movimentação nessa direção. O Moro, você sabe que eu e toda a nossa audiência que nos acompanha aqui diariamente na Jovem Põe, às vezes a gente se depara com um pensamento que é muito maluco, mas hoje a gente vive num país em que o Cabral, Sérgio Cabral, que inclusive é réu confesso por corrupção, vive numa boa lá na casa dele no Rio de Janeiro, aliás, uma casa muito luxuosa com vários aparates, enfim, numa vida relativamente boa depois de ter cumprido aí um determinado período na prisão e hoje a gente é obrigado a noticiar essa denúncia de um pedido de prisão seu, você que foi um cara que combateu a corrupção, teve a frente de operações importantíssimas, foi juiz, hoje é senador. Eu quero entender o seguinte, acho que a dúvida de todos nós, onde é que foi que o Brasil errou, Moro? Porque em algum lugar a gente errou nessa história. O Cabral está solto e você, de alguma forma, está com um pedido aí sendo denunciado pela PGR para ir para a cadeia. onde é que está o erro nessa história? Se puder me explicar. Paulo, essa é uma pergunta muito pertinente que a gente tem que olhar para o futuro. Houve uma demonização no Brasil do combate à corrupção. É uma criminalização do combate à corrupção. E claro, combater a corrupção não é o objetivo último da República. O objetivo de um país é buscar uma vida digna, livre e próspera para todos os seus cidadãos. Mas faz parte inerente dessa busca o combate à criminalidade, o combate à corrupção. Isso a gente já sabe de muito tempo, que a corrupção não é um problema só para a nossa economia. Ela não torna só a nossa economia mais ineficiente, seja o capitalismo de compadril, ou seja, a administração pública com desíduo de recurso. Ela retira a credibilidade e a fé que as pessoas têm na democracia. Então, em determinado momento, o combate à corrupção avançou muito e houve uma reação muito grande e nos colocou num caminho errado. Se nós não retomarmos o combate à corrupção, nós vamos assistir uma progressiva deterioração da democracia e uma progressiva perda de credibilidade na democracia, o que vai eventualmente favorecer a volta ou a novas aventuras populistas autoritárias. Eu confesso muito preocupado com os rumos desse atual governo, Paulo, porque a gente está vendo essa perseguição, por exemplo, em relação à minha pessoa com falas do presidente da república, com ações açodadas, com essa falta de cuidado em relação ao ambiente político. E do outro lado, a gente vê a nível internacional essa aproximação do Lula com Putin, ele falando que a Ucrânia é culpada da guerra, cometendo aí uma série de disparates que nós começamos a pensar, quais são os nossos valores? Quais são os valores do Brasil lá fora? Quais são os valores do governo do Brasil lá fora? Se esses valores não são aqueles compatíveis com a liberdade e com a democracia, que espécie de valores o governo está trabalhando aqui dentro? Porque eu acho que os valores que você tem devem ser os mesmos nas relações internacionais e aquilo que você faz internamente. Então, eu não vejo como aceitável um governo defender, por exemplo, argumentar que a Ucrânia é culpada dessa guerra e ver isso sem qualquer problema. Eu acho que isso é uma inclinação para regimes autocráticos, autoritários e está refletindo muito nesse ambiente interno que permanece polarizado apesar de todas as promessas de distensionamento. O Moro, e o que você vai fazer depois disso? Quais são as ações práticas aí? Olha, primeiro, Paulo, eu me defendi com a verdade. Então, eu disse isso desde sexta-feira quando vazaram isso, maliciosamente. E assim, Paulo, até deixar... Eu não tenho esse vídeo. Eu nunca tive esse vídeo. não sei quem gravou, não sabia que estava sendo gravado. Na realidade, esse vídeo, o Moro, você é abordado por um crítico seu, uma crítica sua, né? Ali a pessoa estava tentando te desestabilizar de alguma forma. Não, a gente estava falando sobre prenda para soltar de cadeia, de festa junina. então, não tem... não era nem crítica, nem nada, era um negócio totalmente, assim, jocoso. Eu acho, podem me culpar de ter feito uma brincadeira infeliz, mas a gente estava falando de prisão em cadeia de festa junina. E, para essa prisão ser relaxada, é, precisa ter uma prenda. Jamais, ali, alguém, imaginei que alguém poderia inferir uma apusação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer coisa que seja. Então, desde o momento que isso apareceu, eu falei, olha, isso aí não tem nada a ver, eu não quis ofender ninguém, não fiz nenhuma acusação e, na verdade, quem quer ofender aqui, quem quer ofender, na verdade, Paulo, é quem divulgou, quem editou. E aí, eu faço uma pergunta que eu acho que as pessoas têm que se fazer. Quem teria interesse em me dispor com o Supremo Tribunal Federal? Normalmente, o autor de um crime é aquela pessoa que dele se beneficia. Particularmente, eu tenho minhas suspeitas, mas não vou ficar afirmando elas de maneira leviana sem ter alguns elementos. Mas, um ponto fundamental é quem se beneficiaria na divulgação, naquela quinta ou naquela sexta, de um vídeo destinado a me dispor com o Supremo Tribunal Federal? Essa pessoa ou essas pessoas, que eu acho que é uma coisa um pouco mais alta, sim, é que são responsáveis pela ofensa ao ministro Gilmar Mendes porque colocaram uma fala absolutamente fora de contexto. Muito bem. Gente, nós conversamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News nesta terça-feira com o senador da República com exclusividade, senador Sérgio Moro, mais uma vez, atendendo aí o nosso convite. Muito obrigado, Moro. Acho que a conversa foi bastante esclarecedora e volto sempre. Agradeço, Paulo. Eu reitero aqui, mais uma vez, o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo da minha discordância em relação a eventuais decisões, assim como também elogiei no passado, também devo ter a liberdade de crítica. Mas essa acusação da PGR, eu sinceramente tenho muitas dificuldades em aceitar e fiquei realmente indignado. Muito bem, gente. Sérgio Moro ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Meu primeiro projeto.